Vai Ui, acerta! Uau, pei! Nooo! Salve seres humanos! Aqui quem fala sou eu! Ui! E hoje pessoal, estamos com mais um vídeo de Sky War, feio de anos 2000 Que fazia tempo Que nós não trazia, né? Que nós não, que eu não trazia Porque quem traz Sky War sou eu e quem assistia vocês E dessa vez, pode ver que eu estou aqui super ninja Porque eu vou mostrar O verdadeiro poder de um ninja no Sky War Então, eu vou entrar em uma partida Mas antes eu peço o like de vocês Pro Sky War ser um milhão de vezes Ferozão 2000, entendeu? Então beleza, eu vou entrar na partida A hora que estiver começando, eu volto! Aê! Começou aqui a partida Meu pai amado, vamos pegar tudo aqui já Mestre Maria, ó a maçã dourada do bão pra nós Vamos pegar e colocar aqui os itens Ajeita as posições Pronto, peguei a picareta Agora eu vou pegar diamante aqui Rápido e vai! Tenho que fazer espada de diamante, gente O mais rápido possível Vamos lá Ai, ai, ai Ai! Deixa eu pegar as pernas de table Que raiva, o bloco me atrasou já, ó Se algum bichinho vim aqui Eu estou ferrado Se algum carinha Opa, tem um cara fazendo ponta ali, hein? Eu vou fingir que eu não vi ele Pra depois eu ir lá e eu tacar a flecha nele Deixa eu ver Vamos ver se vai dar certo Ai, ele não está lá ainda Ele só está me olhando Ferrou! Pé, vamos pensar Ah! Coloquei a crafting table Pronto, fizemos stick Agora vamos fazer espada de diamante E meu pai amado Espada de diamante Olha o cara ali Uou! Já foi um Nossa senhora, já comecei feioz Tem outro aqui Vai, Ui! Vai! Uou! Dois double kills em menos de dez segundos É isso mesmo, produção Eu estou feiozão dois mil, gente Se você... Não, não, não Eu quero ver todo mundo falando Jão, jão, jão Ui é feiozão Pra nós mostrar o que nós é capazes Entendeu? Ali um cara ali Outro Meu pai amado Vamos lá, gente Ai! Vamos tacar a flecha nele E... Pé Outro Nossa, já era Eita, pega O cara não cai Ele está furtando Que comédia, gente Opa, tem gente lá no meio Ferrou Sacar a Ender Pro Estou nem aí Pé Foi Eu não estou nem aí Ai, o cara está ali embaixo Eu tenho que tomar muito cuidado agora Porque eu posso morrer, gente Deixa eu comer a massa endurada Pronto Será que eu disse agora? Não, não Ai, ele não me viu, eu acho Vai pra cá, Ui Boa Ele não me viu, gente Ele não me viu Mas se eu pular aqui Ele vai ouvir Será que eu consigo colocar esse bloco de gelo? Não, deixa quieto Vou pular mesmo Dane-se Pulei Estou indo doido atrás dele Ai, cuidado, Ui É agora a hora da atenção Então eu quero ver todo mundo falando Jão, jão, jão Ui é feiozão Ele está vindo pra cá Cuidado, Ui Cuidado É agora a hora Adeus, cara Você vai morrer Ai, deu lag Vai, Ui Mata com lag mesmo Matamos ele com lag mesmo Porque nós somos feiozão É disso Só falar zão, zão, zão Que funciona Vamos lá, gente Já foram quantos Quatro? Quatro? Foi quatro, eu acho É, foi quatro mesmo Não sei Foi por aí Depois eu vejo Se eles veem também Beleza Deixa eu subir Se eu tenho certeza Põe pra explodir Ai, taquei fogo em mim Corre, corre, corre Com maçã Vai, sai Ai, que raiva desse fogo Ai Boa, acabou o fogo Opa, tem um carinho lá Ai, meu Deus É agora a hora Vai, Ui Acerta Opa Bem Não Eu sou o Legolas Não adianta Não tem como Não, não Vocês viram isso? Meu pai amado Que que foi esse? Nossa senhora Tô matando muito o player, gente O meu recorde, juro Peraí Deixa eu vir aqui O que tem aqui no baú Pra nós Nada demais Guarda, guarda Deixa eu respirar fundo Não vacila, Ui Vamos rápido Que se eu vacilar aqui Pode chegar um cara nas minhas costas Pê Matar eu Pronto Ovo Pau de Pronto Agora eu vou encantar minhas coisas Eu vou encantar mesmo Tô nem aí Vai, vamos lá Vou encantar com o nível 9 Porque deve vir coisa Banho of Atropos Muito bom, muito bom Muito bom Era o que eu esperava mesmo Porque a melhor coisa que podia cair Era Banho of Atropos, né Claro Não podia cair uma afiada 5, não Protection 1, pelo menos Bom, não dá nada Não dá nada Nós nem precisa de encantamento Mesmo na espada Porque a Banho of Atropos Não serve pra nada Esse negócio Deixa eu ver Olha lá um cara lá Será que eu acerto ele daqui? Não Ele saiu Ai Aí, agora vai Ai, muito pra cima Ai, errei Feio Vai, Ui Concentração Vocês viram que tá escrito na plaquinha? Eu não entendi nada Hum, deixa eu ver Concentração Vai, cara Vai Vai na minha mira Que aqui você já era Ai E Ai Essa passou pertinho, gente Eu sei que tá meio bugado Minha flecha, né Que não tá aparecendo Onde tá indo Mas eu tenho mais ou menos noção De onde que é Beleza Olha lá O cara tá indo É agora É mais perto Não, não Ai Errei Não, Ui Ai Acertei Nossa senhora Foi na sorte Meu pai Matei o cara Dessa distância Com a flecha bugada Vai, Ui Agora é outro Uuu Certeza que passou do ladinho Daquele cara Foi muito perto Só tem mais dois, gente Eu tenho que tomar muito cuidado Agora Porque eu não posso morrer Eu tenho que ser ferozão Dois mil Meu Deus Pensa, Ui Pensa Vamos lá Não tem nada de bom no baú Não sei por que eu tava olhando Porque eu sou um retardado mental Vamos lá, Ui Vamos Vamos lá Vamos ferozão mesmo Ninguém vai segurar nós não Morre pro lado Tem ninguém Olha Ó, tem um cara lá na ilha Eu acho que eu vou fazer uma torre aqui, gente Vou fazer a estratégia da torre A estratégia da torre é infalível Vamos lá Tô com medo do cara me derrubar, gente Sério Eu fico morro de medo disso Mas nisso o cara me derruba daqui Eu já era Ai Pensa, Ui Opa, o cara não tá me vendo Não dá nada Então Já que ele não tá me vendo Eu vou fazer aqui uma estrutura rapidinho Aê Pego o dinheiro Pronto Aê Coloquei água Já tô mais Mais É, como que pode dizer Mas Eita, pega Fugiu a palavra da minha cabeça Mais aliviado Já tô mais aliviado Né Agora já tô bom Sobe, sobe Meu Deus do céu Tomara que o cara não Seja mirando em mim Ai, ai, ai Que medo Ai, não Vou subir mais um pouquinho Eu ia falar que ele tava bom Mas não Não Olha o cara lá Eu vou lá naquele cara Eu vou, não tô nem aí Eu sou ferozão Eu não tenho medo dele Opa, deu lag Vamos lá Ui, vamos lá Vamos que nós consegue Juntos nós somos capazes de tudo, gente Vou mostrar qual que é o nosso poder O poder da legião dos feroz Aonde nós dominamos o mundo O mundo não, né, Skyor Tantarã Vamos lá Vou mostrar pra eles quem é que manda Nossa, nunca chega Eita, dedê Opa Nossa senhora O cara tá lá embaixo Eu vi, gente Eu vi Ele tá lá embaixo Acabou meus blocos E agora Vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai que tá tempo De ele não te ver Tô chegando, gente Tô quase, eu acho Nossa senhora É agora Eu vou colocar água por aqui Só fazer a estruturinha E pronto Coloquei água Já vou pular lá pra matar ele Eu sou doido ou é? Onde tá com água É, é Fogo lá Eu acho que ele já viu eu Mas eu não tô nem aí Vou pular Ah Ai, eu preciso Ai Eu tô me vendo Comer massa dourada aqui rapidinho Vai, boa Deixa eu ver aqui Pegar flecha Pronto Agora é só matar ele na flecha Um Duas Fecha E Ele já era Vou pular aqui na água E atrás dele Vai Vai E atrás do cara Ah Ele se jogou Não Agora não Cara Volta aqui Oh Ah Fui eu que matei Ainda Olha lá no chat Uh Sou feroz demais Foi mesmo Eu dei flechada nele Eu acho que é pouco Tinha que ter sido eu mesmo Agora Só sobrou eu e um cara É agora que nós vamos decidir Quem que é o mais feroz Se é eu ou ele Eu vou mostrar pra ele Quem é que manda Olha o cara lá Vou tirar flecha nele Uou Eu era bem decertado Gente Não dá pra ver Que esse bug Que raiva Deixa eu pegar aqui os blocos E eu vou na raça mesmo Tô nem aí Vamos lá Vamos lá Tamo chegando Será Ai o cara não me viu ainda Vai lá Vai que você consegue Vamos na tensão Cuidado Vai Vai Agora eu vou gente Agora eu vou Tô nem aí Se eu morrer Eu morri Mas não vou morrer não Porque eu sou ferozão Agora já era Opa Opa Ah lá O cara tá subindo torre É agora seu fim Adeus Uh Não deu tempo Você fazia ponte Tchau Eu ganhei Eu sou ferozão demais Uhul Ninja feroz Eu sou ferozão Aê Mostramos pra eles Quem é que manda gente A legião dos feroz Sempre permanece aqui Então Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza Eu posto 3 vídeos por dia Pra você que não sabe ainda É Às meio dia Às 4 horas E às 6 e meia E se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo feroz Como esse Beleza Porque eu só tento trazer vídeo feroz Porque vídeo feroz É o que há No mundo do universo universal Então é isso aí gente Deixa o seu like Pra me ajudar Beleza Valeu Falou E Fui 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 Fui